Está pronta, senhorita? Sim, professor. Então podemos começar. Fá Lá, Mi Ré, Mi, Fá Atenção ao Mi Desculpe. Sol Si, Fá Sol Lá, Si Lá, Si Dó, Lá, Fá O que está me acontecendo? O que sinto por você? Eu não posso esconder mais Amor que está me vencendo Mas cadê coragem em mim? Para confessar porque Estou amando você Mas eu sou pobre demais E você Sem saber Sem saber Vive a me olhar Eu Bem sei Que errei Ao me apaixonar Esse segredo profundo Eu guardei sem lhe dizer Mas não pude me conter O amor mais belo do mundo Que me faz sofrer demais Por eu não lhe merecer Estou amando você Estou amando você Mas eu sou pobre demais Nos veremos amanhã Eu amo você Eu amo você Eu amo você